Quinta ao Vivo A todos os ouvintes e telespectadores da Rádio TV Menorá É com bastante alegria que a gente se encontra mais uma vez No Quinta ao Vivo, aqui no estado da Bahia Nós estamos aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus E hoje recebemos uma convidada muito especial, a nossa irmã Ita E aqui ela estará pra falar da sua vida, das suas experiências com Deus Do que mudou a sua vida depois que ela conheceu a igreja do Senhor Jesus Mas pra começar, eu convido a Ita e convido a você Pra gente orar e ler uma palavra juntos Essa palavra está em Atos, o capítulo é 5 e o versículo é 42 E diz assim, e todos os dias E todos os dias No templo E de casa E em casa Não cessavam de ensinar E de pregar Jesus O Cristo Amém? Então é assim que a gente começa o nosso Quinta ao Vivo de hoje E eu já vou dar aqui uma boa tarde pra nossa irmã Ita E perguntar pra irmã Ita Como é que ela conheceu essa obra? Como é que ela conheceu a igreja do Senhor Jesus Cristo? Qual foi o arranjo, Ita? Que Deus colocou na tua vida pra tu conhecer tudo isso? Boa tarde, irmãos Assim, eu conheci a igreja do Senhor Jesus Através da irmã Neide Aí, um certo dia, ela tava dando um estudo a um casal Uns vizinhos lá Eu passei, encostei E comecei a participar do livro Cura Anterior Junto com esse casal E daí, todos os dias que tinha o estudo do livro Aí eu participava Aí, comecei a gostar E comecei a ir pro grupo na casa dela Nas terça-feiras Então já, no primeiro momento, tu conheceu o livro Cura Anterior Foi, mas assim, não consegui completar o estudo Porque aí, o pessoal parou de fazer o estudo E aí também eu não continuei Sim Mas mesmo assim, eu continuei todas as terça-feiras Indo pro grupo na casa dela Então, eu já tive a oportunidade de entrevistar a irmã Neide em outro momento E a irmã Neide, né, trabalha também na sua casa Então ali ela tem oportunidade de receber muitas pessoas, né E eu creio que, como evangelista, ela já convidou bastante pessoas pro grupo familiar dela Que se iniciou alguns anos atrás, né, irmã E além disso, então, ela fazia os discipulados Com os vizinhos, com os conhecidos E foi a partir desses discipulados Ela já levava essas pessoas pra sua casa Pra fazer o grupo familiar E assim tu seguiu com o grupo familiar E aí assim, eu continuei lá na casa dela Todas as terça-feiras E tinha o culto de comunhão, né De Santa Ceia De Santa Ceia Uma vez no mês, aí eu participava E aí ela foi ministrando pra mim E aí ela, todos os dias ela falava Se batizar, o batismo E aí, eu aceitei Jesus Aí me batizei Que bênção E na verdade, quão importante é, né As pessoas, como a gente também, convidar, né Quando, por exemplo, a gente Agora você vai falar sobre o seu grupo, né Quando a gente tem um grupo familiar em casa Sei que hoje tem tempos difíceis, né De pandemia E os grupos hoje podem ser também virtuais Eles são presenciais e são virtuais Mas a importância que tem de as pessoas saberem Que tem esse trabalho na casa Né O grupo familiar Em que você pode convidar um parente seu Um vizinho conhecido, um amigo E ao mesmo tempo convidar até uma pessoa que está distante Porque hoje ela entra lá no link do celular E entra na tua casa Dentro do grupo familiar, né Então, o quão importante a gente não cessar de falar E convidar as pessoas Assim como a irmã Neide fez contigo Convidou, insistiu pra que tu continuasse Pregou o batismo Pregou a salvação, né E a Paulo já dizia Que a gente não pode deixar de falar, né Que a gente tem que falar A gente tem que realmente Colocar pros irmãos Que existe uma porta aberta Que existe, né Uma palavra que nos modifica E que passa a mudar a nossa vida, né E acho que depois disso Ica, só pra nós recapitular Aí, é... Houve uma modificação Então, do grupo familiar em casa Que continua tanto na casa da irmã Neide Que te acolheu Tu seguiu com o teu grupo também É, segui com o meu grupo Aí toda segunda-feira tem um grupo familiar Muito bom A gente, assim, eu convido pessoas, né Mas aí, um diz Vou, outro Vou, não vai Mas aí, vou perseverando Convidando É tanto que eu convidei Uma senhora chamada Cecília Convidando E aí, ela passou a vir pro meu grupo Mas com esse tempo de epidemia Parou um pouco Sim Mesmo assim, eu ganhei a alma dela pra Jesus Olha só Aí, ela se batizou Suzy tá fazendo o livro da depressão com ela E aí, feministando pra ela E aí, a gente foi perseverando E eu ganhei a alma dela pra Jesus E sabe que tem uma palavra também que fala E que diz assim Que de graça recebemos E de graça também Vamos, né Presentear os outros com o presente Que nós ganhamos, né Porque um dia alguém orou pela gente Algum dia alguém insistiu Algum dia alguém se preocupou com a nossa alma Que é o que tu tá falando agora, né A gente passa também a se preocupar com a alma do próximo Daquele que tem necessidade Aí, a gente vê eles perseverando A gente ensina pra eles o caminho da mesa A gente vê eles tendo experiências com Deus E isso traz uma felicidade sem tamanho, né Pra nossa vida É verdade E tá E acho que depois disso tudo, né A cidade cresceu Os grupos familiares cresceram E aí, chegou Um pastor aqui na cidade Foi, chegou um pastor Assim, aí os grupos começaram a crescer, né Chegou o pastor Aí, teve o templo, né Porque a igreja era na casa da irmã Neide Agora tem um tempo que a gente foi ao grega, né Sim E aí os grupos se reúnem lá Os irmãos que não se conheciam Passam a se conhecer Tomam a santa ceia juntos Trocam experiências, né E também como é importante essa questão, né Eu sei que estamos em momentos difíceis Temos o período agora Bem diferenciado, né Uma nova Uma nova realidade acontecendo Mas o quanto é importante Quando a gente pode se deslocar pro templo e congregar, né Verdade Quando tu vai Quando tu vai pro templo Quando tu vai congregar Eu tenho certeza que tu já ouviu Uma palavra que te mudou Um testemunho que disse Isso aconteceu comigo É ou não é? É verdade Quando a gente vai pro templo A gente volta renovada, né Sim Amém Então A Ita tem muito mais coisas Pra contar pra gente E a gente vai falar sobre isso No próximo bloco Fique aí conosco Quinta ao vivo Música 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 Legenda Adriana Zanotto